Achei um instrumento maravilhoso, uma coisa que vai mudar a história da cultura no estado de Rondônia. E aliado à questão do meio ambiente, eu estou sinceramente emocionada, porque é uma luta que a gente trava até agora muito só, muito solitária. A partir de hoje eu me sinto carregando o estado de Rondônia no coração através da cultura. Porque finalmente nós estamos encontrando parceiros que falam aos nossos corações das nossas necessidades.